Meu nome é Valentino e seja bem-vindo a mais um vídeo do POT. Como você já sabe, questões sobre desigualdades nos dão variáveis, condições sobre as variáveis e uma desigualdade a ser demonstrada. Às vezes, a condição sobre as variáveis que é dada é de que as variáveis são lados de um triângulo. Neste vídeo, eu vou explicar para você o que significa essa condição e como lidar com esse tipo de problema. Bom, quando um problema diz que três variáveis são lados de um triângulo, o que ele quer dizer é que existe um triângulo cujos comprimentos dos lados são iguais aos valores das variáveis. Mas o que isso significa, algebricamente falando? Bom, se A, B e C são lados de um triângulo, então a gente sabe, pela desigualdade triangular, que A é menor ou igual a B mais C, que B é menor ou igual a C mais A e que C é menor ou igual a A mais B. De fato, essas condições são equivalentes. Se três números reais satisfazem essas condições, então existe um triângulo cujos lados têm esses valores. E fica como exercício para vocês demonstrar que essas desigualdades implicam que as três variáveis são maiores ou iguais a zero. Geralmente, quando a gente está lidando com um problema de desigualdade, quando o problema diz que as variáveis são lados de um triângulo, ele se refere a um triângulo não degenerado. E nesse caso, as três desigualdades são estritas e elas implicam, fica como exercício também, que as três variáveis são estritamente positivas. Então, é isso que significa dizer que as variáveis são lados de um triângulo. Agora, como é que a gente lida com esse tipo de problema? É muito estranho, a princípio, trabalhar com essas condições. São condições difíceis de utilizar nos problemas de desigualdade. Então, o que a gente costuma fazer é uma substituição. A gente chama B mais C menos A de 2X, A mais C menos B de 2Y e A mais B menos C de 2Z. Por causa das desigualdades triangulares, XYZ são números reais estritamente positivos. E, se a gente faz XYZ satisfazer essas condições, a gente tem que A é igual a Y mais Z, B é igual a X mais Z e C é igual a X mais Y. Então, geralmente, quando a gente tem um problema que diz que três variáveis são lados de um triângulo, o que a gente faz é chamar esses valores de 2X, 2Y e 2Z, respectivamente, e aí a gente substitui no problema A por Y mais Z, B por X mais Z e C por X mais Y. E, a partir desse momento, a única condição com a qual a gente tem que se preocupar é o fato de que XYZ são estritamente positivos. E a gente põe esse 2 aqui só para facilitar as contas. Se a gente não colocasse, a gente teria um sobre 2 aqui, um sobre 2 aqui, um sobre 2 aqui, e isso poderia dificultar um pouco. Então, essa é a ideia para esse tipo de problema. Vamos ver como é que essa ideia funciona na prática. Nesse problema, a gente tem, então, três variáveis, três números A, B e C, que são lados de um triângulo, e a gente quer demonstrar que A, B e C é maior ou igual a esse produto aqui. O que a gente faz, então, é fazer as substituições que a gente acabou de comentar. A gente chama A mais B menos C de 2Z, A menos B mais C de 2Y, e menos A mais B mais C de 2X. E a desigualdade, então, se escreve como, bom, A vai ser Y mais E, B vai ser X mais E, e C vai ser X mais Y. A gente quer demonstrar que esse produto é maior ou igual a 8 vezes X, vezes Y, vezes E. E agora o problema fica muito simples. X e Y e Z são números reais positivos, então a gente pode aplicar qualquer uma das ferramentas que a gente já viu nas aulas anteriores, a gente pode abrir esse lado esquerdo e resolver de várias formas, por exemplo, com rearranjo, ou a gente pode simplesmente, de uma forma bem elegante, aplicar a desigualdade das médias. Pela desigualdade das médias, aritmética e geométrica, a gente sabe que Y mais E é maior ou igual a duas vezes a raiz de Y e Z. Da mesma forma, X mais E é maior ou igual a duas vezes a raiz de X e Z. E, por fim, X mais Y é maior ou igual a duas vezes a raiz de XY. Multiplicando essas três desigualdades, o que a gente obtém é que este produto aqui, ele é, chamar ele de P, ele é maior ou igual a 8 vezes a raiz de Y e Z vezes vezes XZ vezes XY e isso aqui é exatamente 8XYZ. Então, isso resolve esse problema. Mais uma vez, temos lados de um triângulo e, dessa vez, a gente quer demonstrar que A sobre B mais C menos A mais B sobre A mais C menos B mais C sobre A mais B menos C é maior ou igual a três. mais uma vez. Mais uma vez, a gente faz as substituições de antes. A gente substitui A por Y mais E. B mais C menos A vai ser 2X. B é X mais E. A mais C menos A A mais C menos B, perdão, é 2Y. E C é X mais Y. E A mais B menos C é 2Z. Então, a gente quer demonstrar que essa soma é maior ou igual a três sempre que X, Y, Z forem números reais positivos. E agora, a gente utiliza as técnicas que a gente viu em aulas anteriores. Bom, a gente pode jogar o dois para lá. Isso fica Y mais E. Vou quebrar as frações em duas. Y sobre X mais Z sobre X mais X sobre Y mais Z sobre Y mais X sobre Z mais Y sobre Z e a gente quer demonstrar que isso é maior ou igual a 6 que eu joguei dois para cá. E agora, a gente utiliza o resultado que a gente viu se não me engano na primeira aula sobre desigualdades. A gente vai juntar as frações duas a duas. A gente vai escrever o Y sobre X junto com o X sobre Y a gente vai ter o Z sobre X e o X sobre Z e também o Y sobre Z e o Z sobre Y. Então, a gente tem três parcelas nessa soma e cada uma dessas parcelas é a soma de um número real positivo com o seu inverso. Na primeira, a gente está somando Y sobre X com X sobre Y e X sobre Y é o inverso de Y sobre X. Na segunda, a gente está somando Z sobre X com X sobre Z que é o inverso de Z sobre X e na terceira Y sobre Z e Z sobre Y que é o inverso. Então, como a gente sabe, sempre que a gente soma um número com o seu inverso, um número real positivo, o que a gente obtém é maior ou igual a 2 e por causa disso, a soma dessas três parcelas vai ser maior ou igual a 6. O resultado que eu acabei de mencionar é o seguinte, se R é positivo, então R mais 1 sobre R é maior ou igual a 2. E a gente pode demonstrar esse resultado de maneira trivial, simplesmente multiplicando por R, jogando 2R para o outro lado e fatorando como um quadrado perfeito ou então a gente pode simplesmente utilizar a desigualdade das médias também. A desigualdade entre as médias aritméticas e geométricas nos dá esse resultado aqui. Isso resolve então este problema.